Vamos fazer um tour agora pelo Belo Camper. Aqui que a gente passou duas semanas agora na Sardenha, virado. Então aqui em cima, olha, tem dois andares, ali a gente botou as malas, aqui em cima a gente dormiu. Um pouquinho apertado, mas super de boa, ali em cima você abre, olha, tem três, uma aqui, tem luzes em todos os lugares, facilita bastante também. Aqui tem outra, aqui tem um banheiro, lugar predileto do time. Aqui é o Cagodrum Oficial, não utilizamos para o número 2, mas o número 1 funciona bem. E tem as pilas mágicas ali que dissolvem até... Tem chuveirinho. É, tem chuveirinho ali também. Aí aqui, olha os armarinhos, que dá para guardar umas coisinhas. Aqui embaixo também, armário. Aqui tem uma geladeirinha, mínima, mas até que deu para segurar numa boa, aqui a gente encheu de água agora, mas antes tinha queijinho, salada e tal. Aqui outro, dá para também... Essa cama, essa mesa, ela é portátil, então ela fica aqui em cima, mas aqui a gente deixou montada direto, picôndio e tal. Essa cadeira aqui, virada, ela vira. Ah, é. A do Carona, muito boa. Isso faz uma... Tipo uma mesinha, um ambiente assim. É bom porque aqui é tão apertado que eu acabava comendo sentando aqui e eu sentava aqui. Aqui dá para guardar umas paradas também e aqui embaixo, não sei se mostrou, dá para guardar outras coisas. Aqui, olha. A gente estocava água, essas paradas assim. E tem um troço aí no meio, uma madeira ali no meio, que fecha para o outro lado e do outro lado dá para pegar também. Vamos mostrar lá, rapidinho, do outro lado. Aqui dá para lá, aqui tem uma cortininha que você pode esconder as paradas. Aí tem aqui um fogãozinho, portátil, mesa, quatro cadeiras. Então fica tudo estocadinho aqui. Aqui tem um chuveirinho também para voltar da praia. E isso daqui também, apertando aqui, abre em geral, que é legal também para algumas situações. Com essa casinha foi toque. Isso aí, irado, né?